Música Alô Rio Grande do Norte, boa tarde, estamos começando a partir de agora o nosso programa pela TV União para todo o Rio Grande do Norte A gente começa o programa falando sobre a primeira feira de Antiguidades Expofeira Que é o colecionismo e raridades de Caicó A gente começa o programa de hoje já falando com o Robson, colecionismo O Robson coleciona de tudo aqui meu amigo, os santinhos, olha só fitas, ex-governadores, ex-presidentes Robson, e aí, o que é para você participar dessa primeira feira, Expofeira em Caicó? É uma satisfação, porque a gente pode expor e ao mesmo tempo mostrar para a cidade o valor do colecionismo e ao mesmo tempo a numismática Porque não coleciono só cédula, coleciono moeda, coleciono novelas, coleciono minissérie, coleciono santinhos de política, santinhos mesmo e figurinha Então eu acho que para Caicó é uma honra isso Acho que para Caicó é uma honra a gente mostrar uma Expofeira como essa, até porque a gente está tratando de raridades Você só coleciona ou vende também? Também eu vendo, coleciono e também eu vendo, cédula antiga Muito bem, vamos mostrar um pouquinho agora? Vamos mostrar um pouquinho? Vamos lá Começa agora o programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar O programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar mostrando que a primeira feira de antiguidade Colecionismo, colecionismo meu amigo, quase que não sai E raridades de Caicó e o Robson está aqui Olha só, muita moeda antiga, muito dinheiro antigo Moeda do Real já com algumas das Olimpíadas E aí Robson, fala para a gente Aqui já são o lado numismático, né? Aqui já é o lado que a gente trabalha com o lado numismático Cédulas e moedas antigas e moedas das Olimpíadas No caso, essas moedas, elas já estão, foi das Olimpíadas 2016 Elas estão fazendo muito sucesso porque as pessoas jovens, elas estão muito dedicadas a isso Até porque foi uma coisa que veio para o nosso Brasil E foi uma honra também, né? Foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro E isso é bonito, isso é maravilhoso A gente vê os jovens colecionando Que futuramente eu posso não estar mais aqui E os jovens podem substituir tudo isso Que o começo De um futuro numismático Né? E assim, são várias gerações aqui, né? A nota de 50 cruzeiros, é? 50? A nota de cruzeiro tem Deodoro da Fonseca Foi presidente da República Por incrível que pareça, eu não sei se foi o primeiro Segundo presidente já da República Nós temos aqui Vila Lobos Que foi também um grande músico Atrás, tem a informação Todas as cédulas Todas as cédulas mostram O que o escritor, o que o personagem da cédula fazia No caso aqui, era um músico 500 cruzados 500 cruzados novos Mostra cá 500 cruzados Certo Temos aqui Temos aqui também outro personagem Muito importante Do nosso Brasil Carlos Chagas Aquele que foi responsável Pela A vacina Contra a doença de Chagas Aqui atrás Nós vemos o laboratório dele Tá aqui o laboratório Carlos Chagas Carlos Chagas Aqui atrás 10 mil cruzados 10 mil cruzados Nesse tempo aí Ele tava passando de padrão cruzeiro Pra cruzados novos Pode olhar que tá carimbado aí Carimbado, cruzados novos Então é isso Há quanto tempo você é colecionador, Robson? Desde os meus 13 anos de idade Tenho 40 hoje Então Tá com 37 anos, né? De colecionismo Muito bem Vamos mostrar as cédulas O que é que tem mais aqui pra gente mostrar Vamos caminhando Vem pra cá Tá a nossa câmera Olha só Vamos mostrar aqui Cartões telefônicos Fizeram sucesso Quando os nossos orelhões Eram respeitados Aqui quando os nossos orelhões Eram respeitados Quando não tinha danificações E quando não existia o celular A gente trabalhava com isso É, os cartões telefônicos Tem Tem homenagem, né? Que aqui tem Câmara Cascudo É um grande folclorista Do Rio Grande do Norte E Tem as partes Como aqui A criança com deficiência Tratamento de educação adequada E os cartões telefônicos É pra vender também Os cartões telefônicos É mais pra expor Ah, é mais exposição Porque na verdade O colecionismo hoje De cartão telefônico Ele é menos procurado Tá? Aí é isso Então vamos pra cá Vem pra cá Olha só Figuras Eu passo pra cá Figuras do mundo político Do Rio Grande do Norte Nossos políticos Que fizeram sucesso, né? Aqui em Caicó No Rio Grande do Norte O final do Carlos Alberto Que é dono da emissora, né? Foi dono da emissora E Tudo isso Foi Olha só Temos aqui a ex-governadora Vilma de Faria Bem novinha Estava bem novinha Vice Vinha Torres Vice Quer dizer Vinha Torres Foi vice Candidato ao governo Estado Ao lado de Vilma Foi sim Foi sim Vinha Torres E foi deputado Estadual também, né? Candidato a deputado Estadual Foi vice-prefeito Tem várias histórias dele, né? Muito bem Tá aí Um pouco da história também E aqui também tem o ex-governador Vivaldo Costa Aqui é o pai de Nelter Queiroz Isso é histórico, né? Nelson Queiroz E João Faustino, né? Quando foi candidato a governador O eslogão dele era João de todo coração Obrigado Robson, obrigado Parabéns Participando da primeira Expofeira de Colecionismo E Raridades Em Caicó Vamos ao intervalo Da que a gente vai mostrar Outro ponto Da feira De primeira feira De colecionadores Aqui da cidade de Caicó Mostramos o Robson Tem moedas Tem cartões telefônicos Tem figuras da política Do Rio Grande do Norte Do passado Que ainda são Continuam ainda Em evidência na política Mas está aí Também é história Nas mãos do Robson Robson, obrigado Muito obrigado Foi um prazer Receber você aqui Foi uma satisfação Até porque Isso honra A nossa cidade Cada vez mais Obrigado O intervalo é rápido Voltaremos Que faz uma parte Da história Da nossa cidade E ali também Ali foi O tempo Da nossa economia As grandes infrações Aqui tem tudo Tem história Tem tudo um pouquinho Obrigado Robson Intervalo rápido Voltaremos daqui a pouco Com muito mais Para você No Conexão RN Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas Devem fazer Qual os números De contato Com a empresa V2net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas e massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó Rua Ceridó 720 Caicó Nós estaremos participando Do Conexão RN Pela TV União Levando a você Uma mensagem de saúde Promovendo saúde Não só para você Mas para toda a sua família Objetivando levar a você Qualidade de saúde Qualidade de vida Dando dicas Dando informações preciosas Falando sobre Por exemplo A importância da fisioterapia Aplicada à área Da reumatologia A importância da fisioterapia Aplicada à área Da ortopedia Mas também falar para você Sobre a importância Da fisioterapia Aplicada à geriatria Também à pediatria A importância da fisioterapia Aplicada na água Ou seja A hidroterapia Para que você possa Aprender em casa Por exemplo A importância do movimento Quantas pessoas hoje Estão sequeladas Sem movimento De membro inferior De membro superior Por falta de uma orientação Por falta de uma dica Aonde você poderia fazer em casa Lembrando Sempre Jamais esquecendo Que fisioterapia É movimento Fisioterapia É a arte de curar Com as mãos Essas mãos Que Deus nos deu E o que recupera A falta de movimento É exatamente O movimento Então veja a importância De você participar conosco Você pode Inclusive Depois Acessar o nosso site Você pode Acessar o blog De Cardoso Silva Sabendo maiores informações Você pode Acessar o site Da clínica Da Center Físio Aonde lá Terão Terão vídeos Postados Com dicas Educativas Sempre visando Levar para você Essa mensagem Diferenciada Essa mensagem De saúde Mostrando uma fisioterapia Com atendimento Holístico Também uma fisioterapia Com atendimento Humanizado Levando para você Tudo o que você Precisa saber De verdade Sobre o que é Realmente a fisioterapia E todos os recursos Que hoje a fisioterapia Disponibiliza Para ajudar você A ter qualidade de vida Não só eu Mas outros profissionais De saúde Estarão participando Nesse quadro Objetivando também Apresentar Um atendimento Holístico Um atendimento integral Ver o paciente Como um todo E ajudar esse paciente Como um todo Então isso é muito importante Essa é a mensagem De saúde Que todos os sábados A gente vai estar Pedindo permissão A você Para que a gente Possa adentrar As portas da tua casa E ensinar você A viver mais Ensinar você A viver melhor E ensinar você A viver com qualidade de vida Meu nome é Clayton E até o próximo sábado Se Deus permitir Voltamos com o nosso programa Conexão REN Aqui exatamente Nessa primeira feira De antiguidade De Caicó Dona Rosário Vale Que recebe a gente Ela colecionou Latinhas Mostra as latinhas Olha só Essa latinha Foi presente De um primo Da minha tia Que veio da segunda guerra mundial E trouxe de presente Para ela Brincadeira Vou pegar agora De uma latinha Que esteve na segunda guerra mundial Como é que é essa história Essa latinha E a segunda guerra É a de toffee Por exemplo Daquele Confeitinho toffee Ele trouxe de presente Para a minha tia E eu Fui criada por ela E era louca Por essa lata E ela tinha o maior ciúme Então a paixão Foi tanto Pela lata Que eu me apaixonei Também por todas As latas Que eu possuo hoje Tenho 100 latas O que ela guardava Nessa lata Essa latinha Que ela não queria Que eu abrisse Ela fazia flores E guardava as tintas Para pintar as flores dela Que era muito difícil Aqui em minha cidade Encontrar tintas Então vinham de fora As tintas dela E ela guardava Nessa lata Era o segredo Era para justamente Eu não estragar As tintas Que ela tinha Com o maior Precato Essa tinta Para pintar as flores Que ela fazia E ela guardava Essa latinha onde? Ela guardava Junto com os afazeres De flores dela Que ela era florista Chegar perto Nem pensar Nem pensar Numa mesinha Que tinha tudo De flores dela Também o ferro Que ela encrespava As flores E essa latinha Eu só fazia olhar Louca para abrir Vamos abrir a latinha? Vamos abrir O nome da sua mãe? Era Luísa Vale de Castro Luísa Com licença Ela é bem durinha Ela segurando Para não abrir a Luísa Aqui, viu? Vamos abrir Atenção Uma latinha Da segunda guerra mundial Eu acho que eu vou pedir Ajuda Ajuda dos universitários Ajuda dos universitários Aqui Vê se consegue abrir Aqui para a gente Essa latinha aqui Latinha que Está dando trabalho Vem para cá a imagem Olha só É uma latinha Que foi da segunda guerra mundial Foi da segunda guerra? Foi Pensava não ter um vírus Mas não Ela já Foram usados Com feitos E depois Ela foi usada Com tintas Aí o segredo Era para eu não Gastar as tintas Que ela guardava Na lata Para pintar As flores dela Minha tia Que me criou Luísa Vale de Castro Vamos continuar então Aqui com a entrevista Vamos continuar Olha só O que tem mais aqui Minha amiga Tenho outras latas Aqui foi uma grande Essa é antiga É Que me deu de presente Era a lata de costura dela Ela deixou para uma nora E a nora me presenteou É muito antiga também As outras são presentes Afilados Sobrinhos Irmãs Tem outra Tem outra também Muito antiga Que foi de família Essa aqui é a coleção de latas Foi de quem? Irmã Crescência Era da família da gente E ela ganhou de presente E deixou de presente para mim E essa aqui tem uma história emocional É porque eu gostava muito dela E ela deixou de presente Olha Quando eu morri Essa lata Rosário É sua Porque eu sei que você gosta Eu disse gosto E vai fazer parte da minha coleção Rosário Alguma dessas latas Você vende Ou é só para demonstrativo? Não É só para demonstrativo Essa aqui foi da guerra mundial A senhora vende? De hipótese nenhuma Porque Eu dou mil reais nela agora Quero não Dois mil Obrigada Não Eu já estou com o senhor Porque o senhor está segurando Rosário Obrigado Pessoa simpática E a gente participando aqui Desta primeira feira Com certeza De antiguidade Expofeira Colecionismo A gente volta já após o intervalo Voltamos com o nosso programa Conexão RN TV União Para todo o Rio Grande do Norte Na primeira Expofeira Colecionismo E raridades de Caicó Gilton Filho Ele é radiomador É colecionador de rádios antigos E olha só Vem para cá Mostra aqui primeiras imagens Dos rádios Quem já não Ouviu a história Das radionovelas Onde as pessoas Escutavam novelas Nesses rádios aqui Tinha nada de televisão Tinha nada de Smart TV Nada de celular Era isso aqui Ouvindo o rádio As notícias Né Gilton E as novelas Repórter ESO Aquela história Do rádio do passado É isso Esses rádios Os que eu trouxe Tem outros em casa Mas eu procurei trazer Os mais antigos E com uma certa sequência Os rádios que eu tenho Mais interesse Na verdade São os rádios Filho Transglobe É Vem para cá Vamos mostrar Que começaram Com essas Começaram com esses Modelos de madeira Esse é o primeiro Transglobe Esse é aquele E esse são Os segundos modelos Né E depois Tiveram a transição Para esse portátil E em seguida Para os de metal Esses que demoraram Mais tempo E aquele Que é Ainda hoje Considerado Pelos Colecionadores De rádios Como o Melhor rádio Já produzido No Brasil Então o meu interesse Era De princípio Foi nesses rádios Dessa linha Transglobe Tem talvez Uns 20 modelos Né Só que aí Depois foram Aparecendo outros E aí Como eu já trabalhei Com eletrônica Há um tempo Há alguns anos Há muitos anos Na verdade Então eu fui juntando A simpatia Que eu já tinha Pelo rádio Com a Como hobby Consertá-los Também Aí a partir disso Eu passei Para modelos Valvulados Tem alguns aqui Uns rádios bem raros Alguns deles Estão funcionando Né Inclusive Então A minha intenção É deixá-los todos Funcionando Só que alguns Têm uma dificuldade maior Por conta das peças Hoje já é muito mais fácil Porque a gente consegue Comprar Em mercado livre No ebay Ou na China Ou na Rússia Então a internet Facilitou demais Se você quiser um exemplo Um exemplo Esse rádio aqui Esse rádio foi do meu avô Vovô Amaral O pai da minha mãe Tá ligado Tá Esse já está funcionando Esse rádio Ele 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 Parou de funcionar Em 75 Ou 76 Eu não lembro bem E Em 78 Eu comecei a fazer Custo de eletrônica E minha intenção Era consertá-lo Né Só que ele Na época Já não tinha válvulas Para ele Ele parou Por falta de válvulas No mercado local E hoje eu consegui Facilmente as válvulas dele Terminei comprando Outro chassi Para tirar um dos Knobbs que eu não tinha Não quer dizer Ele passou 40 anos Parado Olha só Um rádio de 40 anos Parado Final de 2016 Agora Eu coloquei novamente Para funcionar Ele pega Aumenta aí Aqui é porque ele demora A esquentar a válvula A esquentar Já que as válvulas são E esse tipo de rádio Ele demora Até um pouquinho mais Porque Eles são Os rádios chamados Rabo quente Né Esses rádios Não tem transformadores Então Ele Tem uma resistência Que aquece bem E por isso Ganhou esse nome De rabo quente Esses rádios Costumam dar choque Porque a energia Vem direto Para o chassi Conforme esteja A posição da tomada Se você pegar Numa parte metálica Aqui Você está pegando Ele está na energia A tua pilha Ele está na energia Então esses rádios Eram relativamente Perigosos Mas esse está bem isolado Bom Passou 40 anos Finalmente Voltou ao funcionário Também não sou uma pessoa Muito apressada É Desse mesmo tipo Aqui tem esse Olha só que rádio lindo Né Esse é muito lindo Isso é um relógio É não Isso é o dial dele O dial dele É isso aqui Isso é um rádio Philips Americano Valvulado também Eu deixei aberto Para Também Também funcionando Esse aqui Essa válvula Queimou Mas eu já Já encomendei Ela já deve estar para chegar O resto dele está todo Funcionando normal Só a válvula retificadora Que inclusive já foi trocada Não é a válvula original dele As válvulas dele São todas desse tipo Mas eu já comprei Já consegui a original E vou trazer Para terminar Olha só Que raridade Gilton Obrigado Gilton Colação andador de rádios Aqui da Expofeira Estamos mostrando Vários pontos Da Expofeira Cada colação andador Tem uma história diferente E a história de Gil Se confunde exatamente Com essa história Dos colecionadores É isso Gilton É isso Eu já A simpatia pelo rádio Desde pequeno Eu escutava A gente costumava Escutar muito Ondas curtas As notícias Que vinham de fora Tanto as rádios locais Como as emissoras De ondas curtas E hoje O rádio Hoje com a internet Você escuta em qualquer lugar Mas na época Vai mostrando os rádios Vai mostrando os rádios Então esse Juntou o gosto Pelo rádio Com a parte da restauração Que alguns chegam Muito estragados Como você mostrou Aqui embaixo No início E depois A gente refaz A madeira A parte eletrônica E termina botando O prazer maior É vê-los falar novamente Muito bem Gilton Obrigado Primeira Expofeira Para você com certeza É um prazer Participar de uma feira dessa Sem dúvida Nós temos um pequeno grupo De colecionadores Aqui em Caicó Tassísio é quem organiza E aí quando teve essa ideia Eu fui um dos primeiros A me manifestar Muito favorável Porque Aqui não tem Colecionadores Com aquele rigor Tem alguns de moeda Por exemplo Que são muito profissionais Então eles tem Todo o conhecimento E aquele rigor técnico De quem coleciona Mas tem muitos de nós Que é só o gosto Por coisas antigas Maurílio com relógio Juhui com Vitrola Sandro Então Mesmo não tendo esse rigor Tem um certo prazer E muitas vezes As pessoas Aqui em Caicó Para restaurar Há uma dificuldade Você às vezes Não sabe Que determinado artesão Por exemplo Consegue para fazer Uma peça de madeira Que você está faltando Como ocorreu aqui Com os relógios E quando tem Esse tipo de evento Termina que as pessoas Que tem gosto por isso Se misturam E aí você troca Muita informação Termina ajudando bem Tanto a difundir A divulgar Como a ter esse contato Sabendo Obrigado Gilton Aí portanto Voltamos já Com muito mais Na primeira feira De colecionadores Em Caicó Em Caicó E mostrando Olha só Essas realidades Rádios antigos Vitrolas Fitas Cédulas Moedas Enfim Uma série de objetos Que marcaram a história De cada colecionador Volto já Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Quais os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cardoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br A cidade de Caicó Possui um restaurante Com a maior variedade da região Comida regionalmente saborosa Carnes selecionadas Saladas diversas e massas Tudo com a qualidade Dos mais exigentes gostos Estando em Caicó Não esqueça de saborear Delícias no ponto certo Ponto certo Rua Ceridó 720 Caicó A cidade de Caicó Pone 3417 4084 Já chegando ao finalzinho do programa Mostrando essa feira De colecionismo Aqui da cidade de Caicó Mas antes Do final do programa Vamos conferir a novidade Que é O quadro Envelhecer com saúde Na TV Com o doutor Belizio Neto Grande profissional A partir de hoje Com a gente do programa Para você Saúde do idoso Na tela do Conexão Olá pessoal Olá pessoal Meu nome é Belizio Neto Sou médico geriatra Formado pela Universidade Federal Do Rio Grande do Norte Pós-graduado Fiz especialização Na PUC do Rio Grande do Sul Na Pontífice Universidade Católica Do Rio Grande do Sul E tenho título de especialista Em geriatria Pela Sociedade Brasileira De geriatria Gerontologia E Associação Médica Brasileira Hoje atuo Na cidade de Caicó Sou professor Do curso de medicina Sou preceptor Da residência De clínica médica E atuo também Na área De terapia intensiva Fazendo plantões No hospital regional Você que pretende Chegar na velhice Chegar A idade avançada Sem problemas De saúde Inerentes A um mal Envelhecimento A um envelhecimento Mal sucedido Tratar de doenças Que são comuns Na terceira idade A gente sabe Que o processo De envelhecimento Ele cursa Naturalmente Com o aparecimento De algumas doenças Doenças crônico-degenerativas Assim vamos dizer É normal A gente é comum Encontrar idosos Usando de várias medicações Idosos portadores De doenças Como hipertensão Idosos portadores De doenças Como depressão Como Alzheimer Vamos poder tirar Várias dúvidas Ou esclarecer Muitas coisas Sobre Alzheimer Sobre pacientes acamados A geriatria É a especialidade médica Que lida exatamente Com essa capacidade De prevenir De tratar E de reabilitar Os pacientes Que estão envelhecendo Estão num processo De envelhecimento Ou estão sofrendo Com as doenças Do envelhecimento Pretendemos Nessas próximas edições Falar e tirar Bastante dúvida Sobre todos aqueles temas Pertinentes A área do envelhecimento A área da geriatria A especialidade da geriatria Ela é uma especialidade Relativamente nova Sabemos todos Que o país envelhece Envelhece rapidamente A gente está passando Por um processo De transição demográfica É um processo Onde a população O número de pessoas idosas Cresce a cada dia E isso gera impacto Impacto financeiro Está aí a discussão Da reforma da previdência Gera um impacto Nos cuidados da saúde Na preparação Dos serviços de saúde Porque a quantidade De pessoas Que mais adoecem Que mais utilizam Os serviços de saúde As pessoas Que mais adoecem São as pessoas idosas Então a relevância De se tratar Desse tema É bem oportuna A gente poder tratar De temas inerentes Ao envelhecimento Já que o Brasil Envelhece De forma rápida E está em franco Processo De envelhecimento Então a geriatria Essa especialidade Que trata Reabilita E previne As doenças Inerentes Ao envelhecimento É a especialidade Que talvez Possa ajudá-los A prevenir A favorecer O envelhecimento Saudável Ou mesmo A tratar Algumas doenças Comumas na velhice Doenças Como Osteoartrose É muito comum O idoso ter osteoartrose É muito comum A osteoartrose É aquela inflamação Nas articulações A osteoartrose É aquela degeneração Desgaste Das juntas Assim Podemos dizer Muito comum O idoso ter dor As causas de dores No idoso A gente tratar Em alguns programas Falando sobre dores Falando também Da demência De Alzheimer Muito comum As pessoas Se queixarem De esquecimento Será que todo esquecimento É demência De Alzheimer Será que o que eu estou esquecendo E isso pode representar Um futuro Alzheimer Outra doença comum No envelhecimento São as quedas Idosos Eles são mais suscetíveis Às quedas Idoso Quando cai Ele corre o risco De fraturar A osteoporose E anda ali Do lado do envelhecimento Então Trataremos Nesses próximos programas Também Da síndrome De quedas Trataremos Da automedicação Do uso De várias medicações Ao mesmo tempo No indivíduo idoso Trataremos Da depressão Trataremos Da ansiedade O idoso Que não dorme bem Problemas de insônia O sono do idoso Ele é um pouco Diferente do adulto jovem Na verdade O indivíduo idoso Ele tem Transformações Durante o seu processo De envelhecimento Tanto físicas Coração Cérebro O rim Eles envelhecem Como psicológicas Psíquicas Uma maneira De pensar O tamanho Do cérebro A forma Com que ele Lidar com as situações A forma Com que ele Interage com as pessoas A forma Como ele lidar Com as próprias Outras gerações Dentro da sua casa A intergeracionalidade Então São diversos os temas O tema é bem amplo A especialidade Ela tem esse foco Na saúde Da pessoa idosa Trata as doenças Do envelhecimento Das pessoas idosas Previne Um envelhecimento Desfavorável Um envelhecimento Mal sucedido E reabilita As doenças Que estejam Descompensadas Aguardo todos vocês Estaremos juntos Nos próximos programas No quadro Envelhecer com Saúde Comigo Belizio Neto Médico Geriatra Acompanhamos o quadro Envelhecer com Saúde Doutor Belizio Neto Aqui no nosso programa Conexão RN Especial mostrando A primeira feira De colecionismo E antiguidades E raridades Em Caicó Final do programa Um grande abraço Para vocês Seremos de volta Próximo sábado Meio dia Aqui na TV União E para todo o Rio Grande do Norte Eu vou embora Do meu carrão agora Esse aqui A gente volta Próximo sábado Tchau, tchau